A Cidade da Alemanha Agora encontrei aqui uma pessoa da Alemanha Vem tentar me falar um pouco de inglês com ele Fala um pouco de inglês, porque é alemão eu não falo, né? Cidade, qual é a sua cidade na Alemanha? Minha cidade na Alemanha é Sriburgo É perto da Suíça e da França E eu estou aqui apenas para a Festa Brasileira do Oktober É uma grande festa e espero que todos vocês venham aqui para ter uma grande festa Leia a tradução aqui embaixo Quantos dias você está aqui? Quantos dias você está aqui? Estou aqui por 3 dias para ter uma grande festa Para ter uma grande festa de Oktober Com todos aqui em Blumenau Qual é o melhor? As características da Festa Brasileira E da Festa Brasileira? Eu acho que o melhor da Festa Brasileira É a Festa Brasileira Festa Brasileira? Festa Brasileira? Mas na Alemanha não tem Festa Brasileira? Sim, claro que Eu vejo imagens na TV em Blumenau E eu vejo Festa Brasileira Claro que nós temos bonitas na Alemanha E elas são muito Festa Brasileira Mas no Brasil eles mostram O que você trabalha na Alemanha? Na Alemanha? O que você acha que eu estou trabalhando? O que você acha? Ah, deixa eu ver Você é um promotor? Ah, não exatamente Você é um cientista? Ah, não Mas eu trabalho na Alemanha A Alemanha? A Alemanha? A Alemanha? A Alemanha? O que você acha que? Ah, ok, bom Na Alemanha? Na Alemanha? No Brasil. Ah, ok, bom Nenava na Alemanha? A Alemanha? A Alemanha? As pessoas de Blumenau, como eu ouvi. Eu espero. E eu espero que todo mundo no Brasil venha aqui por uma vez para o Brasil do Oktoberfest. Porque se eles vieram aqui por uma vez, eles virem duas vezes para o terceiro. Ah, seu nome completamente? Meu nome completo é Tobias Bartschott, e eu sou da Alemanha. Ok. Muito obrigada. Mas está vindo muita gente aqui para curtir essa noite do Oktoberfest. Eu encontrei aqui o pessoal de Blumenau, Gaspar, Balneário Camboreu, São Paulo, Alemanha. Vocês vêm sempre aqui no Oktober? Esse ano é a primeira vez. Como é que é o teu nome? Letícia. Você é de Pomerode, tem a festa pomerana lá, né? Você é uma Oktoberfesteira, vem sempre a Blumenau? Eu estudo em Blumenau, mas eu nunca tinha vindo a Oktober. Ah, nunca teve? Você é de Blumenau? Não é de Blumenau. Mas nunca teve? Nunca, nunca. Primeiro dia, primeira vez? Sim. Vem com essas amigas aqui? Sim, com certeza. Só você? Sim, só na... Tá achando assim a primeira vez, assim, a tua primeira vez? Ai, tô amando. Legal demais. Tô me sentindo, tô me sentindo onde, no paraíso. Paraíso. Você vai sempre na festa pomerana? Sempre. Vocês são daqui de Blumenau? De Blumenau mesmo. Que bairro vocês são? Vila Itopava. Vila Itopava, a Vila Itopava é tradicionalista. Eu conversei com umas pessoas que trouxeram trajes típicos da Alemanha, aqui no começo da festa aí. Feito isso daqui e aí, Blumenau? Sim. Isso aqui. Mas nós estamos com a nossa menora, Thay, ela trouxe o traje da Alemanha. Eles estiveram agora, 18 dias para a Alemanha, lá, dançando em... É, dançando em Stuttgart, tudo. Vocês gostam de... Ah, ela foi para dançar? Foram dançar, o grupo lá entra. Pô, legal demais. Esse negócio de dançar em grupo, pessoal pensa que não dá nada, mas dá uma viagem para a Alemanha, né? Dá, dá uma viagem. Tudo pago pelo grupo? Sim, tudo. O pessoal pensa, pô, negócio de grupo folclore não dá nada, vocês acabaram de vir da Alemanha agora, né? Tudo por conta do grupo, né? Sim. Tudo por conta do grupo e de grupos de lá da Alemanha. Ah, ué. Tá vendo, pessoal? Estou falando para vocês, o negócio é entrar em grupo. O folclore, que ficaram com 18 dias na Alemanha? Vim 19. 19 dias. 19 dias. Deu 19 dias. Foram dois grupos folclores que receberam a gente, um na cidade de Bilicayme e um na cidade de Stuttgart. Foram lá em Munique também, não foram, Oktober? Pra Munique. Foram lá no Wotter House, aquele restaurante que tem ali, né? O Wotter House, a cerveja ali. É que não fala bem ali, pô, alemão. Mas e daí, qual é melhor? Lá ou aqui? Fora a emoção de estar lá, né? Que é mais gostoso. Vamos dizer que aqui é uma Oktoberfest adaptada ao estilo brasileiro, é um carnaval. Aqui é mais animado. Lá é algo mais calmo. É legal, é muito lindo, mas é algo mais calmo. Aqui é muito mais animado e mais agitado. Calmo como? O pessoal tá andando lá dentro também, tem banda. Vamos supor que pra você beber, você senta. É uma cultura diferente. E você bebe em um copo de chope de um litro. É uma caneca de um litro. Tem que ser bêbado lá então. Não, foi legal então lá esse passeio de vocês lá? Foi. Vocês vêm sempre na Oktober? Sempre, todos os anos. Olha, esses trajes são alemães? Esse é o traje. Esse é o traje. 269 euros. Ah! 269 euros dá 700 reais, mais ou menos. 800 reais. Por aí. Um pouquinho mais. Convertendo baixo, né? Se quiser vencer sempre pra Oktober com a família, sempre trajado, né? A ideia por cima não paga entrada, né? É, exato. Vem também no sábado quando tá lotado ou não? Nós apresentamos, nós estivemos sábado passado aqui, apresentamos sábado passado e é muito bom. É bom, é bom demais vim. Show de bola. Só de Blumenau, né? E agora vão estar aí na sexta-feira e no sábado vão estar na Finareco. Tá na cara de pai orgulhoso, né? É meu filho, pai, não é minha filha. E sábado todo mundo está na Finareco o grupo aí, é muito bom. Agora eu tô aqui no camarote da Prefeitura, contratado da Prefeitura. Contratado, somos terceirizados, né? E que empresa que é? Somos através do Buffet House. E vocês são sempre tão gentis assim? A gente faz o que gosta, né? Isso é o importante dar. Você vem em torno a Oktober, não? É muito chato ficar aqui. Até que ano vai aqui o trabalho? Hoje vai até umas duas horas da manhã. Todo dia. A mulher não reclama muito? Não, não. A mulher já gosta do que a gente faz também. Ela vem para a Oktober também? Não, não. Você não deixa? Não pode, não pode. Só o marido. Pá, mas olha só, pessoal. Pessoal, tô aqui com o Luiz da Belevi, o seu Alcântaro Correia. Tô aqui do camarote da Prefeitura, aproveitar pra conversar. Tava com o teu filho no meu programa no mês passado, ele foi lá me dar uma entrevista. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Prestigiando aqui o camarote do prefeito. Só no camarote ou vocês vão lá embaixo? Não, já fomos e voltaremos. O seu Alcântaro também, primeira vez hoje na Oktoberfest? Na Ersta Marroita. Não. Tava com... Não, mas o senhor me fala assim que eu conversei com um alemão ali embaixo agora. Foi um trabalhão, mas o cara veio da Alemanha, um... O que que ele era mesmo? Ele era bancário na Alemanha, mas show de bola. O senhor falou, primeiro dia hoje? Não sei. Eu tava falando pro pessoal que, pra vir todo mundo pra Oktober, nos dias de semana. Eu tava andando quarta-feira, já andei pelos três pavilhões. E é muito mais sossegado, muito mais tranquilo, o preço é mais barato. O que vocês acham disso? O pessoal precisa... Porque sempre no final de semana é aquele rebula, né? Mas de outro lado, a gente vem, durante a semana, como você disse, com mais prazer, com mais tempo, com mais calma, curtir uma cultura que é própria da região. Isso não existe em outro lugar. Eu tô vendo que vocês não vêm trajados a alemão, né? Hoje não, mas já viemos em outras épocas. Esse ano ainda não, né? Trajados. Mas hoje, como não sabíamos como seriam os demais participantes, aqui viemos a Paisana. Já foram lá ver o desfile? Esse ano ainda não. Vão as desfile? Foi sábado. Faltou, mas sábado eu tô lá. Mas vem sábado aqui pra festa? Também. Mesmo cheio. Cheio. Então já compraram o ingresso pela internet, pelo que eu presumo assim, porque senão... Nós pretendemos desfilar, e aí voltar, e aí estaríamos trajados, aí ficaremos aqui até umas 11 horas, meia-noite, e aí a gente se retira pra deixar alguém de fora entrar. O senhor acha que a gente vai ficar só no camarote ou vão enfrentar... Não, eles são pé de valsa, eles dançam pra caramba. Vocês vão ver depois aí o fusoio que eles vão armar, os dois. Show de bola. Fiquei até finalizando esse programa, eu dei o Sérgio Guido da Caixa, eu lá de cima, vi que você tava com a tua esposa aqui, né? Exatamente, vim com a família. Ah, Sérgio, tava mesmo falando que quarta-feira... Hoje quarta-feira é um dia mais sossegado, né? Mais família, vi muita gente aqui, tentei procurar a gente de fora, né? Encontrei Balneário Camboriú, Gaspar, encontrei São Paulo, e até um grupo de alemães, né? Mas o canal mesmo, pra nós, o Belenauenses aqui, é vindo no dia de semana. Exatamente, né? Durante a semana a gente vem com mais tranquilidade. Passeia com a família, saboreia os pratos típicos, pratos daqui da região, e encontro os amigos da cidade da região, né? O Sérgio é gerente regional da Caixa Econômica Federal, parceiro nosso da Via Ápia. Gerente de banco também arruma espaço no meio daquela rotina pra dar uma esparecida. Você vem aqui quantas vezes nos 19 dias? Alguns dias, uns 4 ou 5 dias nos 19 dias. E tem que achar um espaço, né, Júlio, aproveitar essa festa que é muito bonita, que resgata a nossa história, tradição, cultura, aproveitar a oportunidade. Estamos em casa, na realidade. E foi no desfile? Foi no desfile, belíssimo desfile, bacana, bacana. Não dá de perder o desfile. A noite tem um brilho especial também, né? Show de bola! Sérgio Guida batendo palco com a gente. Obrigado, Sérgio. Boa festa pra você! Aí tô encerrando esse programa e dizendo pra você o seguinte, dia de semana é o canal. São quase 11 da noite e aqui já tá cheio pra caramba, mas com muita tranquilidade, pra poder passear, pra poder jantar. Eu acho que o dia da família, o dia é nosso e eu fiz essa semana mesmo pra lotar esse October que tá super legal, você tem que vir pra cá. Hoje deu problema, saiu a energia do Beer Garden, saiu a energia do Pavilha 1, mas nada que influenciasse o pique do pessoal. Deu alguns probleminhas aí, tem certeza que a Vila Germanga vai olhar isso aí, mas nada que atrapalhe essa baita festa que é a Oktoberfest aqui de Bumenau. Olha, encerrando esse programa de hoje, espero que você tenha gostado e curtido. Vem pra Oktober você também e eu volto semana que vem no nosso programa com mais bate-papo, mais entrevista aqui no Trism Eventos. Super beijo e eu volto semana que vem, ó. Tchau, saúde, saúde, paz! Tchau, saúde, 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 paz! Tchau, saúde, saúde, paz!